Pera aí Vai, já Salve, salve família É Nenê o Magrão É o Magrão e Nenê Só música nova, hein Explode GR6 Explode Os 4M Vai segurando Pra quem tem Snapchat Ela me chamou no chat E pediu meu WhatsApp Mas na sinceridade Eu vou ter que falar a verdade Me adiciona lá no Snap Porque lá nós se diverte Putaria, teorgia É só nós, ninguém se mete Me adiciona, amor E, ó Sabe o que tu faz, mulher? Manda foto da Tcheca Que tu tem cara de sapeca Manda foto da Tcheca Que tu tem cara de sapeca Manda foto da Tcheca Que tu tem cara de sapeca Só não vale tirar print, hein E aí, Nenê? Ó, manda anudos Manda anudos Quem mandou você chamar os mais cachorros do Facebook Manda anudos Manda anudos Tava olhando suas fotinhas Tu tá cheio de saúde, hein? E manda foto da Tcheca Que tu tem cara de sapeca Manda foto da Tcheca Ai, que delícia Manda foto da Tcheca Que tu tem cara de sapeca Aí, ela perguntou pra nós Qual que era a visão do bagulho E nós vai ter que mandar assim pra ela Nós vai te passar visão Não entre em desespero Que é o Nenê e o Magrão Se tornou seu pesadelo Ela não gosta de Playboy Cê tá enganado, meu parceiro Elas querem os caras de mal Elas querem os caras de mal E que tem dinheiro Então, 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 então Vai, desce pros maloqueiro Só pros maloqueiro Desce pros maloqueiro Empina esse traseiro, mulher Desce pros maloqueiro Só pros maloqueiro Desce pros maloqueiro Empina esse traseiro Mas esse é o DJ R7 Vai mandar só pras que gosta É o Nenê e o Magrão Vai mandar só pras gostosas Empina a bunda, hein Oh E joga pros maloque Empina a bunda, hein Oh E joga 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 pros maloca Joga pros maloca Cê tá ligado Que é o Nenê e o Magrão É o terror do improvisado Cê tá ligado Que o bonde é pesado Na rima Na hora que nó desenrola Tu tá ligado Que é o Nenê e o Magrão Dupa pesada que chega e é foda O bagulho é desse jeito Mano, é mó satisfação Isso é o Madley pesado Negrete na gravação Então, 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 então Vai Desce pros maloqueiro Só pros maloqueiro Desce pros maloqueiro Empina esse traseiro Que elas querem se envolver Com os criminoso Só porque nóis tem dinheiro E faz gostoso O R7 passou E ela jurou a lupa Toma cuidado, hein O refluxo é fácil, rapaziada Nóis machuca Cutucas vagabunda Na rua Nóis machuca Cutucas vagabunda Tudo nelas Nóis machuca Cutucas vagabunda Na rua Nóis machuca Cutuca E aí, neném Ó E mulheres tão preparada Pra sessão de cutucada Vai sua safada Vem dançar pelada Cutucatucada 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 É a dois, hein Acessa lá Cutucatucada 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 Então toma rajada Cutucatucada 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 Essa mina é treinada Cutucatucada 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 Essa mina é treinada É o neném O magrão Que tá mandando Pra espiranha Essa aqui geral já sabe Acho que vai fora Mama Acho que fuma trans Acho que vai fora Mama Acho que fuma trans E aqui tem lance Ó Aqui tem maconha Aqui tem lama Dá pra elas negretes Caralho Então vem E aqui tem lance Ó Aqui tem maconha Aqui tem lance Ó Aqui tem maconha Daquele jeitinho GR6 explode Neném magrão Magrão e neném Originalmente Original rapaziada Compartilha quem gostou É o ZNM caralho Explodiu